O título de Miss Brasil Plus Size é a mais recente conquista da Tuani. Ela voltou de Maceió com a coroa, uma faixa e mais que isso, com o coração cheio de orgulho por representar tantas mulheres lindas que até então se escondiam atrás de um corpo considerado fora do padrão. Eu já fui uma das pessoas que ficou na cama depressiva porque estava gorda. E assim, se eu puder ajudar o máximo de mulheres a não passarem o que eu passei, para mim é o que mais está valendo a pena ser a Miss. Essa bela mulher de 32 anos é formada em Direito. Chegou a advogar por dois anos. Mas os sonhos eram outros. Desde criança sonhava com os palcos, queria brilhar. E hoje alcançou os objetivos. É modelo Plus Size e vive daquilo que mais ama fazer. Antes de chegar ao Miss Brasil Plus Size, a Tuani enfrentou uma série de conflitos com a balança. Foram dietas, restrições, medicamentos, exercícios em excesso e até uma cirurgia bariátrica para tentar se adequar às exigências de um padrão cruel, quase inatingível. Mas assim que ela decidiu se aceitar e se amar, exatamente como ela é, muitas portas se abriram. Eu passei a fazer um exercício diário de me olhar no espelho e de não falar mais que eu era feia ou que eu estava gorda. Eu passei a me olhar e falar assim, você é linda do jeito que é. Se você quiser mudar, mude. Mas durante o processo, você pode se amar. Roberta e Saide sabem como é grande a pressão para se adequar aos padrões de beleza impostos por nossa sociedade. Nada fácil enfrentar os julgamentos e a cobrança por um peso dito ideal. A fotógrafa fala dos tempos em que sair para comprar roupas era traumático. Eu tinha que ir em lojas de pessoas mais velhas. Não era a minha realidade, não era o que eu gostava de vestir, não era o meu estilo. Saide lembra que até bem pouco tempo atrás era escrava de roupas, sem personalidade e que oprimiam. Ou a roupa era muito espalhafatosa, muito sem modelagem, uma estampa muito estranha, ou era apertado preto, ou a famosa legging com camisetão, que a gente sempre passa por essa fase. Hoje as duas são clientes da Marcele. Há cinco anos ela deixou a sociologia e embarcou no mundo da moda, depois de perceber a necessidade de mulheres como ela na hora de se vestir. A mulher fora do padrão que é sempre esquecida pela indústria da moda, então eles fazem uma coisa sem modelagem nenhuma, sem nenhum caimento, que é aquela roupinha que veste o botijão de gás ali na casa. A capinha do botijão. Então assim, eu sempre quis combater essa moda botijão de gás. Cores, estampas, modelagem moderna, confortável e sobretudo que atende a esse perfil de mulher que não abre mão de estar bem vestida e na moda. No fim de semana, as três sobem na passarela para mostrar que a beleza não deve ser restrita a padrões e estereótipos. Vão desfilar mais que roupas. Pisam na passarela levando um recado importante de empoderamento, autoestima e confiança. Com essa experiência que você vai vivenciar agora, que mensagem você espera passar para a sua filha? Que ela pode ficar tranquila, ela pode ser ela, sabe? Ela não tem que se preocupar com a questão de padrão de beleza, porque ela é linda de qualquer jeito e ela sabendo que ela pode ficar à vontade em qualquer situação, ela vai ser sempre linda.